Olá pessoal, vocês estão no canal Marcenaria do Lar. Meu nome é Alexandre e estou na segunda-feira com novos projetos para vocês. Para você que chegou agora e ainda não é inscrito, clique aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. E sejam bem-vindos ao canal Marcenaria do Lar. Bom pessoal, o projeto de hoje é um projeto que eu vou estar fazendo. Com esse caibro de peroba rosa, tá? Essa peça de peroba rosa. E é um projeto muito diferente do que eu costumo fazer aqui na Marcenaria. Também é uma encomenda para um amigo. Então acompanhe no decorrer do vídeo como vai ser feito esse projeto. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, nós estamos fazendo uma cruz, tá? E esse pedaço daqui, ele tem que ser igual ao daqui, tá? Se aqui tem 30, aqui também tem que ter 30. Aqui tá com 31,5, então nós vamos marcar 30 aqui e vamos cortar. Pra ficar uma cruz correta. Então tá com as dimensões corretas, beleza? E esse tamanho daqui ainda vai entrar um suporte aqui, por isso que tá grande desse jeito. Tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha só, já cortamos a cruz no tamanho que me pediram, né, da encomenda. Ela vai ter, né, essa base aqui com esses três degraus, tá? Que mede em altura 7 centímetros, beleza? Então ela vai ficar assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Deu. Então ela vai ficar assim, tá? Dá pra passar a tupi aqui, aqui, na outra ponta. E eu vou fazer, né, a abertura aqui com essa broca Foster, né, aqui de 25 milímetros. E dá, na realidade, dois furos aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. Quer ver, ó. Vou pegar aqui. Um aqui e o outro aqui, tá? Na realidade, não é esse caibro aqui que vai entrar aqui. É esse daqui. Beleza? Aqui, ó. Ele dá certinho aqui os dois furos da Foster, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. Bom, pessoal, agora nós vamos utilizar o porcelanato líquido da Dry Leves, né? Chegou hoje pra mim. Beleza? Então vamos lá. Ligando essa balança aqui, vamos utilizar aqui, ó. Tá? 16 gramas. 16 gramas dá. Pegar uma endurecedora. Oito certinho, ó lá. Aí, se eu quisesse acertar, não acertaria, não. Vamos colocar o nosso chadrez preto, né? Vamos colocar o nosso chadrez preto, né? Será que eu vou ter que fazer mais, gente? Não é possível. Não é possível. Tomara que não, né? De uma vez só. Mexer bastante aqui, né? É porque o catalizador, ele misturar bem com o porcelanato líquido. Já volto aí com vocês aí, valeu? Fazer mais um pouquinho aqui e já volto com vocês, beleza? Bom, pessoal. Tá aí o nosso projeto de hoje. Essa cruz aqui foi uma encomenda de um pastor amigo meu, tá? E hoje nós vamos estar utilizando dois produtos do Escuto Velho. A Smart Resina, tá? Que é da Dry Leves e o Verniz P. 70 Base d'Água, tá? Todos dois podem ser diluídos em água. A Smart Resina, ela tanto é verniz como selador, primer, impermeabilizante e membrana de cura. São as cinco funções que ela tem, beleza? Então vamos estar passando a Smart Resina agora e depois que secar, que der o tempo dela de cura, nós vamos estar entrando com a Wood Wood Verniz P. 70 Base d'Água. E aí, pessoal, como vocês podem ver, ela fica até branca no início assim, mas depois ela fica transparente. E eu volto depois com vocês, depois que terminar tudo. Que produto excelente! Smart Resina da Dry Leves, tá? Pra quem quiser adquirir aí, tá? É só entrar no site www.escutoveio.com E, ó, adquirir ela pelo meu cupom de desconto, tá? Dolar! Tudo maiúsculo e tudo junto, beleza? Mas, ó, produto seca rápido, tá? Produto que é top! A galera aí que já utilizou pode falar. Ó, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, A cruz está somente com a Smart Resina. Vou até aproximar aqui, ó, pra vocês verem a madeira aqui. Aí, ó. Olha o brilho que tá na peça, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aí, ó. Olha o brilho que tá, beleza? Duas mãos de Smart Resina, tá? Ficou já top. Show de bola. Só que agora nós vamos entrar com verniz pelo 70 à base d'água, tá? Da UdUd. Olha o brilho que vai dando, gente. Vão vendo aí, hein? Aí, pessoal, olha o brilho que tá dando já o verniz pelo 70 à base d'água. Bom, pessoal, tá aí o nosso projeto pro. Finalizado. Né? Todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Nós utilizamos aqui nesse projeto porcelanato líquido da Dry Leves, tá? Aqui na base, hein? Como vocês podem ver. junto com o xadrez preto, tá? Pra dar um detalhe a mais, beleza? Depois passamos a Smart Resina como seladora e, pra finalizar, verniz pelo 70 à base d'água da UdUd. Beleza? Pra você chegar até aqui, eu só tenho que agradecer. Pra continuar a trazer projetos maneiros pra vocês, e de incentivo, clique aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.